O Senhor ouviu a tua oração, você pediu a Deus uma resposta, e a tua oração chegou até o trono de Deus. Ele tem visto a tua aflição, e Ele te responde hoje a tua oração. Filho, filha, acalma esse coração aflito, que eu estou no controle de todas as coisas. Eu tenho visto as tuas necessidades, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto o teu coração aflito. Eu chegarei com socorro, mas acalma o teu coração, porque eu chegarei com providência dentro da tua casa. Eu chegarei com solução para o teu problema. Tudo aquilo que você não consegue fazer, eu farei por você. O Senhor é o Deus que é fiel na tua vida. Ei, o Senhor Jesus deu a vida dEle naquela cruz, para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você tenha uma vida feliz, cheia de alegria, e que não te falte nada. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que você é esforçado. O Senhor sabe que você é uma pessoa honrada, que você tem um coração bom, que você é uma pessoa extraordinariamente especial e maravilhosa. O Senhor conhece você como ninguém mais conhece. Então acalma o teu coração, porque Deus te responde hoje e te diz, vai ficar tudo bem. Alegra o teu coração, porque a tua oração chegou até o trono de Deus.